Finalmente eu tomei vergonha na minha cara e eu vou jogar com vocês hoje aqui Geometry Dash 2.2, mano Demorou, demorou pra caramba, mas finalmente chegou esse vídeo, meu Deus, velho Primeiramente eu quero avisar uma coisa, se tiver essa seta aqui ó, no meio da tela, me perdoe, mas mano, é emulador, cara, não tem muito o que fazer E outra coisa também é que esse vídeo aqui vai ser um pouquinho curto, tá? Porque eu tenho várias ideias de conteúdo na 2.2 que ainda não saiu, né Robtop, pelo amor de Deus, então a gente tem que se virar aqui do jeito que dá, mano Mas antes de começar a play aqui na 2.2, primeiro eu tenho que ler as mensagens que vocês mandaram pra mim lá no jogo normal, beleza? Então eu vou dar um pulinho lá rapidão e já voltamos Bora dar uma olhada aqui nas mensagens que eu recebi, mano, olha só, tem três mensagens novas aqui ó Já criei meu levo pra você e dei 87839951, demorou, mano, valeu, vou deixar salvo aqui Apocalipse de Grendi no Minecraft Mat, joga esse desafio, por favor, tá meio fácil, mas ele é tipo um layout, mas o final, depois tu joga Aí dei 8792, demorou, mano, tá salvo aqui, pode deixar Um oi do Arthur aqui, ó Eu vi todos os seus vídeos, maratonei, S2, tamo junto, irmão, obrigado mesmo pelo apoio, pela moral e pelo carinho, tamo junto demais Tamo junto Agora tem mais 14 pedidos de amizade aqui, mano, cês são demais, cara, vou aceitar todo mundo, cê é louco Opa, mano, acompanha esse conteúdo, acho muito bom, tamo junto, irmão, é nóis demais E aí, mano, salve, meu querido, tamo junto Ah, o Ferex mandou a solicitação, mas não mandou nenhuma mensagem, não, tá ligado? Tamo junto, pô, tamo junto demais O quê? Jerry aqui, ó, opa, iaê, salve, meu irmão, tamo junto Caram, MCPE Oi, Matheus Joga, sou seu inscrito, tamo junto, meu querido, tamo junto demais, é nóis demais Lobio Iaê, iaê, mano, tamo junto, tranquilo, de boa? Damproga Salve, mano, sou o Lobo no seu canal, descobri ele em alguns minutos, adorei a qualidade de edito de tudo Valeu, virei seu fã, tamo junto demais, mano É nóis demais, caram, eu amo vocês pra cacete, velho, cê tá maluco Todo mundo aí, ó, todo mundo que tá me assistindo, amo você demais, você é especial demais, tá ligado? Confira em mim, você é top, irmão, vai que vai pra cima Em Rio, hein, nome é Seiji, só mandou a solicitação, namoro, tamo junto Cadrado aqui, ó, cadrado, comentou no vídeo esses dias, aí eu vi, tá? Eu também Opa, cara, sou inscrito no canal, vi todos os vídeos, me inspirei em você, nos meus ícones Mano, tamo junto demais, cara, seja muito mais do que bem-vindo, mano, na moral, meu GeometryBR18, não mandou mensagem, mas beleza, tamo junto SamucaGD, e aí, Matheus, assisto você por causa do GD Tamo junto, irmão, é nóis demais, cara, seja bem-vindo aí Ô, Nicole, sou o BR também, tamo junto, BR, é nóis, velho, BR vai dominar o GD, mano, confia em mim É verdade Oi, bom dia, só, bom dia, então, deixa eu ver cá isso aqui agora Agora é 10h30, 10h30 da manhã, muito bom dia, tamo junto O Alisson GD não mandou mensagem também, ou bugou, sei lá, não mandou nada aqui, mas enfim, tamo junto E é isso aí, rapaziada, bora pra 2.2 Mas enfim, rapaziada, tamo aqui na 2.2, finalmente, bora que bora Primeira coisa que eu quero fazer aqui, apertar no play aqui, e olha só, mano Tem as fases normais, opa, bonitinho, não sei o que, tranquilo, de boa, suave Eu quero ver, opa, que isso, voltou a extra imagem nessa aqui Do nada Eu quero ver o que vem depois de Finger Dash, mano Eu tô muito ansioso pra ver o que é, ó Deadlock, Finger Dash, e aí, Explorers Hum, interessante, beleza Tem mais o que também? Firebird, uma nova Demon Ih, mano, isso aqui vai dar B, ó Outra coisa que eu tô curioso pra ver é os ícones, mano, vamos dar uma olhada aqui Amugus Logo Amugus aqui, do nada, vi, toma Ah, mano, tem uns normais aqui, beleza, isso aqui a gente conhece Pá, isso aqui a gente conhece também, tranquilo, de boa Isso aqui é interessante, hein Tem uns quai aqui, né, tem uns fofinhos, pá, bonitinhos, não sei o que E tem uns malucão da cabeça, tá ligado Também tem umas aberrações aqui, tá ligado Tipo isso aqui, mano, o que é isso? Isso aqui também, meu Deus, parece eu, velho, olha isso aqui Tem isso aqui que parece um castelo de madeira com nariz, sei lá, tipo Tem esse aqui que pode fazer uma alusão meio errada das coisas, né, meio ruim, né Não sei por que colocaram aqui, mas enfim Vocês ouviram um barulho de serra, porque tá tendo obra aqui Eu não vou parar de gravar por causa disso não, mano, desculpa Eu vou fazer o quê? Tem um Discord de Chernobyl aqui, né, pelo que parece Tem isso aqui que, mano, isso aqui, desculpa, cara, eu achei meio zoado, hein, mano O que que é isso aqui, cara? Parece uma terra cheia de espinha com raízes cortadas, tá ligado? Só bagunça Olha, tem a Twitch, mano, amigo Deixa eu ver se conseguiu deixar a cor deles Nossa, olha essa paleta de cores, mano Nossa, tem todas as cores do mundo aqui, isso é louco Deixa eu ver se conseguiu deixar roxo Ah, Color 2, ah, isso que eu tava vendo Aí, ó, agora sim, hehehe A Color 1 tem que ser um pouquinho mais escura Aqui, ó, agora sim, hehehe Inclusive, se você não me segue ainda, segue lá, mano Faço live de vez em quando lá, twitch.tv barra mateo joga underline, beleza? Beleza, mané Bom, deixa eu voltar pro meu amugus aqui, na moral Vamos pras chips agora, mano Olha só, velho Nossa, isso aqui é simplesmente o que, cara? Porque uma espada estaria voando do nada, tá ligado? Mas beleza Tem um golfinho aqui também, aleatóriozão, da hora Tem uma garra supersônica aqui, tá ligado? O cara... Tem um abelhão aqui, da hora Ó, essa aqui é da hora, da abelha rainha, tá ligado? Cheio de picada Tem esse aqui do Mario, né? Se não me engano, aquele cachorro do Mario, do Super Mario 64, né? Que ele sobe assim, sei lá o que acontece Temos isso aqui também, que dispensa comentários Porque eu não consigo explicar o que é isso Temos uma AK-43 Meu Deus do céu, isso aqui é genial Esse aqui é perfeito Trocar esse vermelho pro marrom, então como é que fica? Não, marrom mais claro Nossa, mano Olha isso aqui, parece muito, velho Meu Deus Tem um dragão supersônico aqui também, da hora, mano Gostei demais, velho Tem uma minigun aqui Pelo menos parece aquela arma que você segura aqui, tá ligado? Aí ela atira 100 balas por segundo, tá louco? Bagulho da hora Enfim, rapaziada Eu vou escolher só a abelhona rainha aqui, mesmo que foi o que eu mais gostei por enquanto É isso aí, vamos que vai É, tá bom Mano, olha as balas desse jogo, cara Ó, tem o Espiritumbi Tem o Espiritumbi, mano Pra quem não sabe, o Espiritumbi é um pokémon, tipo fantasma, tá ligado? Eu gosto de pokémon, tá ligado? Eu gosto É, nem parece que eu gosto não, né? Imagina Nem gosto não, imagina Tá, mas é isso, mano Tem aqui uns símbolos geométricos, pá, não sei o que Tem, mas tem, não sei o que Tem, não tem uma carinha sendo olhada aqui, não sei o que Tem símbolo satânico Também, tem uma boca do nada, tá ligado? Mas eu vou continuar com o Espiritumbi, cara Espiritumbi é top É sim Os UFOs também Tem uns Megazorges aqui, tá ligado? Os caras com bração Tem uns fantasma aí, uns bagulho bizarro, tá ligado? Tem uns zoeira aqui também Tem uns vários olhos aqui Cara, da hora, da hora Vou pegar aqui um, sei lá Vou pegar o do Super Mario, tá ligado? Não, vou pegar a nuvenzinha Porque a nuvenzinha é top Tem as Waves também Megazord, Zona Olha isso aqui Parece um show de rock, tá ligado? Uma espadona De novo, uma espada Tinha espada na ship Tem espada na wave Agora, o que vai ser desse mundo, meu Deus? Tem uma pedra medieval aqui do nada, velho Uma safira Tem os robôzão, né? Tem o Super Saiyajin aqui, ó Fogo no cabelo Tem a máscara da Peste Negra Tem tudo aqui, mano Tem os Transformers mais uma vez, hein? Não sei o quê Isso aqui me lembra um Pokémon também, mano Me lembra o Dusclops, cara Mas acho que não é, não Nada a ver Mas se fosse, eu ia pegar ele Mas enfim, mano Acho que eu vou usar esse pássaro maravilhoso Esse pássaro aqui é simplesmente maravilhoso, cara Parece um pássaro robótico Não, pior que é um robô, né? Então ele é robótico Tem as aranhas aqui As aranhas? Essa aqui da hora, tipo Tem as aranhas aqui, né? As aranhas Vê esse dinossauro Que eu esqueci o nome desse dinossauro, cara Tem as aranhas aqui Tem esse dinossauro Que eu esqueci o nome desse dinossauro, mano Se você lembra o nome desse dinossauro Por favor, comenta aqui embaixo nos comentários pra me ler Porque, mano Eu esqueci Tá na ponta da língua, mas não sai, mano Não é rinoceronte, tá louco? Tem esse cubo sendo carregado aqui da hora Tem essa estrela foguetada aqui Tem o gorilão aqui, ó Tranquilo de boa Eu vou pegar esse aqui Esse aqui é hilário, mano Esse aqui é muito bom Mano, essa estrela aqui Alguém me explica o que é, cara Porque eu não consigo entender até hoje, mano Tem os efeitos de morte, pá Não sei o quê Não dá pra ver, não dá pra visualizar Eu uso sempre esse daqui, tá ligado? Então eu vou trocar Hoje eu vou usar esse aqui, ó Tá ligado? Vamos lá Mas enfim, rapaziada Bora jogar as fases que é o que importa, né, mano Eu dei uma olhada aqui Fiz um teste, tá ligado? Eu cliquei aqui na Explorers E tipo assim Não tem nada Tá ligado? Então assim Indiferente, tá ligado? O que eu queria jogar muito Muito mesmo na 2.2 Você sabe o que que era, mano A fase principal do jogo aí Eu acho que até não mostre like disso aqui É a Sneak Peek Play A Mano, isso aqui é simplesmente maravilhoso Eu tô jogando um bagulho antes de sair, tá ligado? Vou até aceitar aqui Isso aqui é maravilhoso Isso aqui é sensacional Mas tem um pequeno problema Como vocês sabem Não tem como eu usar o Mega Hacker aqui Pra praticar ela, tá ligado? Então eu vou ter que passar na raça mesmo Enfim, sem mais rolação 3, 2, 1 Bora lá Play Play Ah, pode... Olha que da hora essa animaçãozinha, cara Top demais Deixa eu aumentar um pouquinho a música aqui Let's go Ó, ó Meu Deus Nossa, isso aqui é genial Mano, isso aqui Isso aqui eu tenho dúvida, tá? Mano, essa parte aqui eu vou morrer muito Essa aqui Porque eu não entendi nada ali Pô, nem eu Vamo lá, ó Fechou, beleza Tranquilo Isso aqui é de boa Agora, ó Mano O que? Tá ligado? Tipo, o que? 12 segundos depois Ah, entendi Entendi, entendi, entendi Não, tranquilo De boa Só Isso aqui Agora tá manjado, tá ligado? Tá tranquilo De boa Entendi Pô, é isso Vamo que vamo É isso aí, mano Já que a gente tem prática Aqui ainda vai aprendendo na raça mesmo É isso aí Eu esqueci de apertar Meu Deus Que bullpets Uh, quase, quase, quase Uh, tamo chegando Ó, me respeita Geometry Dash Nossa, achei que eu morri Meu Deus O que aconteceu, mano? Boa Não Ah, entendi É só no amarelo, né? Eu tinha esquecido esse detalhe Cara, é normal eu sofrer nessa fase aqui, tá, mano? Porque eu nunca joguei, tá ligado? Então vem Vem comenta Nossa, Matheus Você é muito noob Eu sei que eu sou noob, cara Para de me xingar Um, um, dois Um, dois O bagulho muda de lado do nada É isso O bagulho muda de lado do nada É isso Beleza, entendi Que? Beleza Eleitor Pro já Geometry Dash Uau 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 Meu Deus O que que é isso? O que que é O que que é O que que é tudo, tá ligado? O que que aconteceu ali, mano? Meu Deus O que é aquilo? É uma mini ball Voador Meu jogo crashou Puxa Bom, o jogo crashou Vai voltar aqui a padrão Vamos lá Geometry Dash Não Nossa Que depressão Geometry Dash Eu entendi De clicar para ela subir E clicar de novo para ela descer E ela vai automaticamente Eu achei que era para controlar Igual uma chip, mano Que bagulho bizarro, velho Isso aqui vai ser muito difícil Dependendo da fase, mano Meu Deus Geometry Dash Nossa Mas isso aqui vai ser muito difícil, mano Cara, tem que ter uma ordem exata Para clicar para ela, tipo Não sair do lugar, tá ligado? É isso que é bizarro, mano Um, 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 dois Mano, é só naquela bola Que eu estou batendo, cara Impressionante Mano, é só naquela bola Que eu estou batendo Ficou meio estranho isso aí, né, mano Não, era para controlar Era para controlar reto, tá ligado? Geometry Dash Meu Deus Passei Passei Parabéns Cara, demorei 7 minutos Mais uns 8 da outra vez Que ela achou lá Cara, isso aqui é doideira, mano Doideira Essa fase aqui é doideira, mano Enfim, rapaziada Como eu falei Os vídeos de GD2.2 vão ser um pouquinho curto Porque eu vou fazer vários vídeos aí Vários conteúdos para vocês Mas uma coisa eu posso falar, cara Sobre a 2.2 Eu estou muito lascado Espero que você tenha curtido esse vídeo aqui Se você curtiu, deixa o seu like para me apoiar, beleza? Se inscreve aqui no canal Só tem vídeo top Só tem vídeo da hora, mano Confira em mim Aproveita que você deixou para se inscrever Deixa aquele like para fortalecer Que me ajuda muito, beleza? Tamo junto, rapaziada Valeu Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho